Bom, meus amigos, a saga não para, o tempo não para, eu estou muito empolgado e hoje estou aqui trazendo mais um episódio da nossa série de atirador, de pistoleiro e, mano, a mira certa, nós estamos com a mira certa, meu papai e hoje nós estamos aqui para mais um episódio dessa série maravilhinda e, cara, eu já vou começar sem enrolação, tá ligado? Eu preciso comprar algumas coisas que estão faltando e, velho, primeiramente eu vou comprar o aprimoramento, né? O que é isso aqui? É basicamente para eu poder dar mais pulinho, então eu já comprei... Ah, não, eu comprei o Skyjump e agora eu vou comprar o aprimoramento O aprimoramento é o quê? É o haki, mano Eu quero saber se o haki tem diferença, mano Tem diferença em ser gunner, né, mano? Será que tem? Será que não tem? É uma dúvida que eu estou tendo E vamos já fazer o seguinte Deixa eu já pegar aqui o nosso parceróvis Que, mano, isso... Mano, ser gunner é muito legal, tá? Por quê? Porque, velho, você vem aqui, atira aqui Atira lá, ó Aí você atira aqui Aí você atira ali E aí você pega, mano E chama todo mundo no dale Ó, só aquele lá que ficou meio longe, mas você chama ele pra cá Aí, ó Mano, é só ficar correndo e atirando, velho Isso é muito bom, mano Isso é muito bom Opa Cara, vamos lá Ó, o negócio é o seguinte Nossa, eles subiram tudo Caramba, mano O problema é que a minha arma Ela, né? Bom, deixa eu fazer o seguinte, velho Ó, 198 Com o haki Não, mano O louco O haki dá uma boa ajudada, hein? O haki dá uma boa ajudada, hein, família? Achei que até que não, mas, mano Dá uma boa ajudada, hein? E, cara Tipo assim, mano Eu aprendi a lidar muito Com o fato de ser gunner, né, velho? Então, tipo assim Hoje em dia Eu já sei mais utilizar Eu só ainda não sei muito bem acertar a mira, né, velho? Tipo, tem algumas coisas que eu ainda erro Então, assim Mais essas coisas ainda, né A gente vai indo com calma Vai indo devagarinho Mas, assim, mano Eu tô gostando muito de ser gunner É... E já vejo que essas coisas que eu comprei agora Já, ela já Fazem bem mais diferença, mano Já ajuda, tipo, muito mais Vem cá Aí, ó Só coisa linda, velho Toma Véi, o pior O pior é que eu já tô querendo trocar isso daqui, velho Essa arma, ela já não Ela já não tá dando mais Boa, tá ligado? Eu nem sei o que eu posso comprar Eu nem sei se nessas ilhas aqui tem alguma Alguma coisa O que que eu preciso fazer É... Eu vou por enquanto cor pra cor Porque eu preciso mais, né De estamina O que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui Guns Blocks Fruits E saber exatamente Tipo assim O que que a gente pode Ou não comprar, né Até porque Esse que a gente comprou É o... É o musquete E dá pra gente comprar A nossa próxima arma, né Que tipo Mano, é o que eu vou fazer isso agora Porque eu tava até dando uma olhada Pra ver quanto que era de preço E a gente já tem o preço Que é o suficiente Que no caso É... 10 mil Então já dá pra gente comprar Depois vem a... Vem outras armas Que eu vou ter que juntar Um pouquinho de dinheiro E cara Tipo assim Gunner É... Eu não tenho muitos recursos Porque tipo assim Não tem muitas Armas, né Tipo espadas Tipo Tem espada pra caramba Agora a questão de gunner Hum... Aí é um pouco triste Cara Não tem muita coisa Tá Eu tenho que ser honesto com vocês Não tem muita coisa Quando você é gunner Você não tem muita opção Né Mas Cara Aparentemente É bem Forte você ser gunner Vamos ver como é que funciona Na questão de pvp Como é que vai ser Ainda eu acho que é muito cedo Pra eu tomar minhas Né Decisões Mas cara Que é divertido Que é diferente Que é uma proposta Né É Isso Eu não vou mentir Mano É muito louco Bom A gente já tá aqui No weapon dealer E aí ele vai me vender O flint luck Né mano Que aí é a Última arma Nossa Esse aqui é um pistolão Esse aqui é um pistolão De verdade Mano Nossa Consegui Empacar no rolê Bom Deixa eu já reiniciar Que eu tô ansioso Mano Quero ir pra lá Pra poder testar O meu flint Flint luck Vamos lá Deixa eu já Pegar esse baú Aqui Beleza Eu vou pegar a missão Antes de fazer qualquer coisa Ser um menino controlado Vamos lá Vamos ver Cara É lento Cara Será que eu não tenho Nenhuma arma Que é mais rápida O problema Do gunner Pelo que eu tô vendo Eu vou ter que ficar Sempre inventando De um em um Por que de um em um Porque mano Quando eu não tenho habilidade Eu não consigo agrar Os outros Não consigo deixar Eles me cegando Assim Toma Nossa senhora Tá difícil A situação Hein mano Nossa senhora O problema É só usar Véi Isso daqui Pra poder upar Mano Cara Ao mesmo tempo Que eu acho Que deveria ter Um tempo De cooldown Menor Pra poder Na hora de farmar Eu sei que seria Muito apelo Imagina Se eu poder Ficar atirando Tipo como uma metralhadora Sem cooldown Nenhum O negócio Iia ser louco Mano O negócio Iia ser louco E doido Ó Já tá level 13 É A maestria Não é tão Toma Toma É O problema É o problema De você ser gunner É isso Mano Ó Eu precisava Encontrar uma arma Melhor Que atacasse Mais rápido Toma Aí ó 16 Liberamos a primeira Habilidade Desativado Tiro É É Só dá um tirinho A mais Cara Isso Tipo assim Mano Isso são coisas boas E você ser gunner É ruim Né Aí molecote Maestria 18 Nossa Até eu pegar 80 Vai ser uma complicada Mas cara Eu acho que de forma geral Até Ah Peraí Será que eu tenho que segurar? Vou tentar segurar É Eu não sei o que eu vou fazer Mano Vou ter que sempre ficar correndo E atirando Assim Toma Toma Não vai aguentar Eu não Nossa Mano Aí Enrolei Nossa Para eu completar Essa missão Está demorando Mas que é a vantagem De você usar o estilo De luta Ó É O problema É que agora Eu não sei o que eu faço Veio É uma habilidade Que dá para ser Em todos Se tivesse que o estilo Estava estourado Ó Vamos 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 meu parceiro Se eu estou errando É tudo Tá Caramba Mano Quase Me lasquei Veio Quase Estou concentrado Para levar Estes bichos Aqui Ai Tá Será que Ainda Eles vão Resultar A vida Que olha Já estou Começando A ver Os defeitos De ser Gunner Nossa Mano Se eu Hackei É outra É dar Outro Negócio Veio Toma Cara Tem hora Que os tiros Não acertam Tem hora Que acerta Vamos lá Nossa Eu completei a missão Que sacrifício Olha Eu preciso Urgentemente De uma fruta Eu preciso Urgentemente De uma fruta Não dá De uma fruta De uma fruta